Olá, tudo bem com vocês? E aí, gente, o título do vídeo já diz tudo, mas hoje eu vou resenhar. A Aurea Castelli vai resenhar esse perfume, essa Del Colonia, e não a considero Del Colonia, eu a considero Eau de Parfum. E quero dizer também para você que, vamos dizer assim, que tosse o narizinho, que tem algum preconceito contra a casa Avon, eu quero deixar bem claro algumas coisas que vão fazer você refletir sobre isso. Primeiro, aqui está a caixa do perfume, e eu vou deixá-la aqui, porque a gente vai abrir. Quero falar também, logo, né, antes que vocês me perguntem, hoje eu estou usando realmente uma Pandora, e eu prefiro a Pandora rígida. E coloquei aqui um presentinho, que são brincos, mas eu prefiro a Pandora rígida, porque eu acho mais elegante. E coloquei esses brincos aqui para combinarem com o meu esmalte. E esse esmalte, você sabe, vocês sabem o porquê. E para você que disse que amava essa cor, está aqui em sua homenagem, tá bom? E coloquei dois brinquinhos para combinar com o esmalte. Esses brinquinhos eu ganhei de uma das minhas consultoras, que me chama de Amigata. Então, Amigata, obrigada pela surpresa. E eu gosto disso, exatamente disso, de fazer as coisas autenticamente. Eu gostei, preferi assim. Achei que ficou bem legal. Então, vamos lá. Para você que torce o narizinho para Avon, meu amor, eu tenho que te falar alguma coisa sobre isso. Essa caixinha aqui contém um perfume, uma delcolônia de 50 ml, feita por, nada mais, nada menos, pela perfumista Ranorise Blanc. Ela é uma das 22 profissionais do mundo inteirinho que recebe o nome ou título de Master Perfumer. Sabe o que isso quer dizer? Que a Avon traz para a gente perfumes com preço muito bom e qualidade internacional. Ela é libanesa, a Blanc, que eu gosto de chamá-la assim, Ranorise Blanc. Ela é libanesa e hoje ela trabalha em Nova York. Veja, este perfume é um floral oriental, feminino. E você, homem que está por aqui, continua, porque esse pode ser um belíssimo presente para sua namorada, para sua esposa, para crush e por aí vai. É um perfume magnífico, que não agride e, ao mesmo tempo, muito lindo, digníssimo e sensual. Então, Ranorise Blanc, para vocês terem uma ideia, ela é perfumista simplesmente de muitos perfumes internacionais. Eu vou deixar aqui três, dois ou três, que ela criou. Amor Amor Tentation, da casa Cacharel, Belle de Opio e L'Overdose, da Tisio. Então, imaginem o que nós temos aqui em mãos. E esse perfume vai ser descontinuado e, no final do vídeo, eu vou dizer quando e qual é a novidade que vai ter. Esse é um dos meus favoritos da Avon e vamos lá para a resenha. Primeiro, eu vou começar com a caixa, que é lindíssima. Essa coleção é inspirada na obra de Vinícius de Moraes. E eu, por minha conta, acrescento Tom Jobim, porque eles eram muito, muito, muito amigos e amizade é uma coisa linda. E fizeram obras-primas, como se chama este perfume, que se faz referência à música Pela Luz dos Olhos Teus. E o nome do perfume é Luz dos Olhos Teus. E vamos lá para a resenha. As notas de topo, abacaxi, tangerina e tâmaras. Aí, eu vou dar uma pausa aqui para te mostrar que eu sou maluca por tâmaras. Essa caixinha já era para estar no lixo, mas eu guardei porque eu não fico sem tâmaras. Tâmaras têm propriedades incríveis para beleza, para saúde e também na aromaterapia. Tem um ditado que diz que quem planta tamareira não colhe tâmaras. Gente, tâmaras, elas demoram 80 anos, 80 anos para dar frutos e dependem muito, muito, muito das abelhas. Esta daqui, eu sempre, quando eu compro, vejam a origem. Vamos focar na origem Israel. Elas estão na geladeira. Eu guardei a caixinha para mostrar para vocês. E esse perfume aqui tem tâmaras. Vamos às notas. Deixa eu tirar da caixinha. Já deixo claro aqui também que aqui tem muita poesia. Continua aqui, olha. Aqui, quando a luz dos olhos teus e assim por toda a caixa vai. Aqui na lateral também, quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus. Que frio que me dá o encontro desse olhar. É muito lindo, gente. É muito lindo. Ai, como é lindo. E sobre o frasco. O frasco, ele tem vincos. Assim, olha. Não sei se dá para ver. Deixa eu pegar a lanterninha aqui para ver se dá uma ajuda aqui. Será que dá para vocês verem? Aqui, ó. Está vendo aqui na tampa. Viu? Aqui também, ó. Por todo o corpo, ele tem vincos. Por que esses vincos? Essa elegância, essa delicadeza aqui, olha. Dá para ver? Acho que sim. Olha aí, ó. Para quê? Para o frasco não ficar muito liso e escorregar. Gente, é uma obra de arte. Como Vinícius de Moraes e suas músicas e Tom Jobim. Então, vamos à resenha. Eu vou dar uma borrifada aqui. E não vou borrifar muito, porque vai sair de linha e eu tenho que fazer backup. É o incrível, né? O frasco lindíssimo, a tampa lindíssima, a embalagem lindíssima. É realmente um presente, é realmente uma poesia. E eu amo demais esse perfume. E não estou nada satisfeita por ele sair de linha. E vou ressaltar também que não existe nenhum perfume parecido com esse. Não, não existe. Já procurei na minha coleção, já procurei perguntar a amigas e a pessoas. Existe algum perfume parecido? Não existe, não existe. Ele é o único criado por Honoris Black, perfumista internacional que trouxe para Avon em 2001. Este perfume que será descontinuado em 2020. Daqui a pouco, né, gente? A gente está no final do ano. Então, vamos à resenha ditamente, né? Eu vou ficar com a caixinha aqui em mãos e vou falar para vocês as notas desse perfume. Abacaxi, tangerina e tâmaras. Tâmaras são as notas de topo. E por isso eu trouxe a caixinha das tâmaras. Essa caixinha aqui das tâmaras para dizer que eu sou apaixonada por tâmaras. E também existem muitas pessoas que amam tâmaras, né? Inclusive, como eu já ressaltei, matar uma abelha, por exemplo, em Israel, é uma coisa estúpida. É quase um crime. E eu acredito que em todos os lugares deveriam ser assim. Porque são elas que são responsáveis por esses 80 anos de espera pelas tâmaras, né? Então, esse perfume possui tâmaras na nota de topo. Abacaxi, tangerina, tâmaras. Nas notas de coração, flor de laranjeira, rosas vermelhas e brancas, lírio do vale. O fundo deste perfume é composto por baunilha, âmbar e almíscar. E o que eu posso dizer sobre esse perfume? A duração na minha pele é de 5 a 7 horas, 7 horas e meia. Sendo que o dry down dele é incrivelmente encantador. Para mim, ele serve tanto para a noite quanto para o dia. Depende do número de borrifadas. E o perfume vai muito de pele, né, gente? Vai muito de pele. O que eu sinto nesse perfume? A saída dele, esse abacaxi e essa tangerina e essas tâmaras. Quando você pensa na tangerina, você pode pensar em uma saída muito cítrica, mas não é. Essa tangerina junto com esse abacaxi bem docinho, bem madurinho, deixa a tangerina agir com um aspecto refrescante e envolvente. As tâmaras trazem uma doçura também muito, muito cremosa. E o que eu sinto realmente neste perfume, o que predomina na minha pele neste perfume é exatamente as tâmaras, as rosas vermelhas, o âmbar, a baunilha. Então, a sensualidade das rosas vermelhas, ele também possui rosas brancas que fazem aquele fundo de paz e as rosas vermelhas sensuais. E o âmbar dá aquela dosada, aquela dança incrível que vai dando uma alternada entre tâmaras, baunilha e rosas vermelhas. Enfim, como este perfume é inspirado em uma música, eu posso dizer que ele também é uma obra-prima. Ele vai sair de linha, gente, na campanha 2 de 2020 e no lugar deste perfume vai entrar... Não digo que pode ser no lugar, porque não vai ser no lugar deste perfume, porque este perfume é único, não tem nenhum perfume com esse cheiro, com essa delicadeza das tâmaras envolvidas pela rosa vermelha, pelo âmbar, pelo almisca, por esse abacaxi, por essa tangerina refrescante, por essa sensualidade quente que traz essas tâmaras cremosas. Esse perfume vai sair de linha na campanha 2 de 2020. Cabe, como eu já liguei, ao SAC, central de atendimento ao consumidor da Avon, cabe a cada um de nós fazer esse pedido à nossa querida Avon, que foi comprada em maio deste ano pela Natura, que deixem em luz dos olhos teus para a gente, tá? É o que eu tenho a dizer sobre essa maravilha e como ele é lindo, e eu vou fazer backup. Vou novamente dar uma borrifada para vocês sentirem. Que maravilha de perfume, gente! Ai, é lindo, é lindo, é lindo! Ele é uma poesia, realmente! E eu vou te falar uma coisa, eu não estou nada satisfeita de saber que luz dos olhos teus vai sair de linha. Então, no lugar dele, não digo como eu já disse, não, não pode ser no lugar dele, porque ele não se parece com nada, ainda não chegou em minhas mãos, vai ter um novo perfume desta coleção e o nome dele vai ser Alegria Brasileira. Ele vai pegar notas de todos os lugares do nosso país e vai ser um perfume com este mesmo formato, a embalagem vai ter um verde, um amarelo, e simplesmente eu quero dizer para você que você que ama esse perfume como eu amo, que dê um jeitinho de ligar para o saque da Avon Central de Atendimento ao Consumidor e pedir para que ele não seja descontinuado. Afinal, ter um perfume da Blanc, da perfumista, da Master Perfumista Blanc, repito, só existem 22 profissionais no mundo que recebem esse título de Master Perfumista Blanc. Então, veja, a Avon traz para a gente um perfume dessa maravilhosa Blanc, que eu assim gosto de chamar, amo, amo esta mulher, ela é mestre em perfumaria. Ela nos traz por esse preço tão legal e muitas pessoas não dão valor. Então, eu vou terminar esse vídeo com uma frase dela. Ela é libanesa e está trabalhando em Nova Iorque, atualmente, já esteve no Brasil, lógico, né? E ela diz assim, No Líbano, onde nasci, as mulheres têm cuidado com a beleza e com esse momento único de cuidar de si. Anorize Blanc. Eu tenho esses momentos únicos e diários de cuidar de mim. E com essa frase, ela já diz toda, toda mulher tem que se cuidar. E você, homem, este aqui é um excelente presente para a sua esposa, para a sua namorada, para a sua amada. É um excelente presente. E lembrando que vai sair de linha, então fica mais raro ainda. Então, que a luz dos olhos teus se encontrem com a luz dos olhos meus. Um beijo de Áurea Castelli e até a próxima.